Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar comprinhas, que é um vídeo que eu gosto muito de fazer. Eu imagino muito, que daí eu me sinto muito consumista, mas, enfim, adoro. E vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz. Vou admitir que as comprinhas desse mês estão muito legais, tá? Então, antes de começar esse vídeo, você vai se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda muito. Então eu peço gentilmente pra você fazer esse favor pra mim. Também me siga no Instagram, que é arrobajuliamiano, com dois outros, passando aqui na tela pra vocês. E deixa o like no vídeo, comentar aqui embaixo o 10 de vídeo, o que você achou. É muito importante pra mim saber se vocês estão gostando ou não. E é isso. Gente, não sei pra onde que eu começo. Eu começo com roupas, começo com cosméticos, mas acho que eu vou começar com cosméticos. Eu acho que é o que vocês mais gostam, né? Então, vamos lá. Primeiramente, eu comprei esse kitzinho aqui de sombra pra sobrancelha, que eu tava precisando faz um bom tempo, tá? Eu não tinha, só tinha lápis pra sobrancelha. Agora eu tenho esse daqui. E esse daqui funciona assim, esse aqui. Esses dois aqui são sombra mesmo, né? Pra sobrancelha, tá vendo que é um marronzinho. Não é um marronzinho muito forte, porque a minha sobrancelha, ela não é tão assim, né? Tão marrom. Aí aqui, esse daqui é uma pastinha pra grudar. E esse daqui, oh meu Deus. E esse daqui é um iluminador. Então, esse daqui foi R$11,00, R$11,00, R$12,00, tá? Adorei a embalagem. Uma coisinha que eu amei, tô usando todo dia. É esse daqui da Miss Larry. Acho que é assim que se fala. Não vai focar. Enfim, gente, esse batom aqui, que ele parece ser preto, mas na verdade ele é tipo um lip tint, sabe? Com gloss. Então, quando você passa na boca, eu vou até passar pra mostrar pra vocês. Ele não fica preto. Aí, Ana. Dá um aspecto bem... Vermelhinho. Que eu amo. Então, assim, foi uma das compras que eu mais amei. De todas. Que eu mais tô, assim, usando. Uns R$8,00. Alguma coisa assim. Não foi muito caro, não. Eu achei. Quem me segue no Instagram, viu que eu andei postando algumas maquiagens artísticas. Homem-Aranha, do Batalha, enfim. De caveira e tal. E aí, eu comprei algumas tintas artísticas pra fazer. Eu escolhi dessa marca aqui, da Colormake. Sabe? Então, eu comprei o branco. Comprei o preto, né? Que são cores que usam bastante. Aí, eu comprei o vermelho. Que eu usei bastante pra fazer o Homem-Aranha. E comprei esse daqui. Que ele tem mais cores, né? Aí, vem o amarelo e o azul. Que daí dá pra, tipo... Fazer mais detalhes, sabe? Essas daqui é mais pra pintar mesmo. Vocês sabem que eu sou, tipo assim, a louca doidona dos corretivos. É um dos itens de maquiagem que eu mais gosto. Então, eu comprei esse daqui. Que eu não sei por que que tá quebrado. A Dylos. Que é uma marca, assim, que é muito boa, né? E essa daqui é uma cobertura de média alta. E é um corretivo assim. Eu comprei pra testar. Porque eu nunca tinha usado assim, sabe? Em batom. Em bastão, né? Na verdade. E já tô acabando, assim. A única coisa que eu não gostei é isso. Acabou muito rápido. Mas é porque eu uso muito corretivo, assim, no meu dia a dia. Então, talvez seja por isso. Mas, enfim. Esse daqui foi cerca de... Onze, doze reais. Enfim. Não passou de quinze. Gente, agora isso daqui foi, assim, um arrependimento. Que foi esse Lip Balm aqui da Nids. Que pra... Pra quem não sabe, eu gosto muito daquele da Nivea, sabe? Então, é muito gostoso, assim. Deixa uma cor nos lábios e tal. E eu comprei esse aqui da Nids. Que tava sete reais. É muito mais barato, né? Tipo, mais da metade do preço da Nivea. Só... Que eu não consigo usar isso daqui. Tem um cheiro, assim, muito forte. Não é um cheiro de batom. Tem um cheiro muito forte de remédio. E tem um gosto muito forte, sabe? Que mesmo depois de muito tempo na boca, a minha boca ficava amarga, sabe? Então, quando eu ia comer alguma coisa, era horrível. Então, não usei mais. E eu não sei, gente. Se todos são assim. Eu acredito que não. Porque eu não sei. Eu acho que não seria só eu que não ia gostar disso. Tem um gosto muito forte mesmo, assim. Um gosto amargo. Mas eu acredito que talvez seja a armazenagem. Porque ele tava um pouquinho mais barato do que os outros. Ele tava com uma promoção. Então, eu acredito que fazia algum tempinho, já que ele tava na loja. Então, eu acho que a armazenagem fez ele ficar assim. Não sei. Gente, ai, mas esse aqui foi meu queridinho, né? Já pulando pra outra parte de cosméticos e tudo mais. Que é um esmalte pra crescimento de unhas. Eu usei ele uma vez. Eu já percebi uma bela de uma... Melhora, sabe? Nas minhas unhas. E eu mandei manipular, gente. Algumas pessoas já viram meus unhas de comprinhas e sabem o quanto que eu amo produto manipulado. Eu acho que tem muito mais eficácia, sabe? Muito melhor. É bem, assim, certeiro. Então, é isso daqui. Foi R$25,00. É um pouquinho em casa, né? Pra um tubinho de base. Mas você usa uma vez por semana. Então, eu acho que dura bastante. Isso daqui era meu sonho de blogueira. Que era ter um trequinho desse. Um treino desse. Que é de você fazer maquiagem, sabe? Então, você... É uma faixa, enfim. Não deixa o cabelo cair na maquiagem. Ou fazer skincare e tudo mais. Então, amei, amei, amei. Eu peguei esse daqui que ele é rosinha. E tem esses dois pomponzinhos super fofos. E adorei. Esse daqui, gente, foi uns R$12,00. Eu acho esse daqui muito caro. Vou falar bem a verdade pra vocês. Tanto que eu nunca tinha comprado. Porque eu já achava muito caro. Mas, enfim. Tomei vergonha na cara e comprei dessa vez esse daqui. Me julguem. Me chamem de criança. Me chamem do que vocês quiserem. Mas... Olha que coisa mais fofa. É um... É um chaveirinho de matéria da amiguinha. Que eu não sei. Eu lembro disso daqui. De algum desenho, sabe? De alguma coisa. Me contem aqui no comentário do que que é. Não é do Procurando Nemo, né? Não. Não é do Procurando Nemo. É algum filme que eu assisti. Que tem um bichinho bem parecido, assim, com esse. E eu amei, assim, eu pôr na minha bolsa. Mas eu achei muito fofo. Esse aqui foi R$12,00. Também. Achei caro pra ser um chaveiro, assim. Tem muita coisa que eu acho muito cara. Mas... Era como se eu precisasse dele. E ele precisasse de mim, sabe? Gente, comprei um arquinho muito lindo. Eu tava apaixonada por esses arquinhos de pedra. Ai, não tá focando. Essa câmera tá de brincadeira comigo hoje. Eu tava querendo muito esses arquinhos, assim. Sabe? De pedraria e tudo mais. Mas eu achava muito caro pra comprar. E esse aqui, ele foi R$7,00. Eu achei super baratinho. Ele é branquinho, assim. Umas pedrinhas bem pequenininhas, brancas. E aí tem alguns detalhes de pedrinhas em dourado. Tá? Gente, comprei esse... É... Eu ia falar esse trem, né? Não é esse trem, né, Júlia? Esse... Porta-caneta. Esse potinho aqui. Pra colocar nos pincéis. Porque os meus pincéis estavam em uma caneca. Que não combinava nada, assim, com o meu quarto. E isso estava me dando... Uma certa agonia. Então eu peguei esse aqui. Que foi muito barato. Foi R$4,00. É um potinho, assim. E é todo vazadinho. Tá vendo? Tipo uma cestinha. E combina muito mais com o meu quarto. Do que aquele lá. Gente, tem uma marca que é assim. Eu pago o pau. É Giovana Baby. É uma marca incrível. Que eu acho que esses produtos são muito bons, assim. Se eu pudesse escolher uma marca, assim, de perfume, de odorante, creme. Com certeza seria Giovana Baby. Eu amo, 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 amo. E esse mês eu comprei dois produtinhos deles. Então, tem esse daqui. Que é um desodorante. Né? Eu amo desodorante de Giovana Baby. É a única marca que eu consegui usar. Porque eu não gosto de cheiro de desodorante. E os desodorantes da Giovana Baby não tem cheiro de desodorante. Sabe? Aquele azulzinho, gente. Se você quer comprar, compra os azulzinhos. É muito gostoso. Tem cheiro assim de bebê. Eu amo. E esse daqui também é muito gostoso. É de cereja. E eu amei esse daqui. E tem esse aqui perfume, gente. Que eu acho que é algum produto novo. Que a Giovana Baby lançou. Não tinha visto no mercado antes. Que é o Body Splash. E esse daqui, ele é o... É... A fragrância... É o Classic. Né? Esse rosinha aqui. E eu pedi pro meu pai trazer ele no mercado que ele trabalha. Porque tava tendo promoção. Foi R$25. E assim, gente. Eu amo, amo, amo de paixão esse daqui. Meu pé adormeceu. Como que eu vou andar? Voltei, gente. Com as roupas. Tem uma blusinha que eu comprei preta. Muito linda. Só que tá pra lavar. Então... Eu vou deixar uma foto aqui na tela, tá? Mas ela é muito linda. E tem essa daqui. Que também é maravilhosa. Comprei mais no comecinho do mês aqui. Aquela preta eu comprei já, tipo... Esse ano de semana. Não, no outro. Ela é assim, gente. Tá vendo? Não dá pra perceber, mas ela é, tipo, um cropped. Todo soltinho. Amei, 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 amei. Bem verão, sabe? E a costa é aberta. E eu gostei muito. Não me lembro o preço desse. Eu acho que foi por volta de uns 40 e pouco reais. E a outra blusinha que eu mostrei na foto pra vocês. Foi R$25. Muito barato. Ou R$29. Ah, não sei. Mas enfim. Tá barato. Do mesmo jeito. Comprei algumas roupas de academia. Eu tô fazendo academia fazemos uns dois meses. Tem me ajudado bastante. Principalmente com... Enfim, trabalhar a mente. E eu comprei esses shorts aqui. Que eu gosto bastante de usar ele na academia. Ele é bem confortável. E... Isso aqui, gente. Vou falar bem a verdade pra vocês. Não uso só na academia. Eu uso em vários lugares. É esse body aqui, gente. Body não. Esse top aqui que eu acho maravilhoso, sabe? Ele imita, tipo, um corinho. Eu acho lindo, 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 lindo. Tem esse detalhe aqui... Dessa... Dessa telinha aqui. Muito bonito. Ele é muito confortável. E os shorts eu acho que foi por volta de uns R$40. Eu também achei muito caro. Esse aqui eu acho que também foi mais ou menos o mesmo preço. Ou até um pouquinho mais. Não me lembro. Ah, eu acho roupas de academia muito caras, gente. Desculpa. Mas é muito caro. E tem essas duas calças que eu ganhei recentemente da minha irmã. Também pra academia. Então tem essa estampa aqui que eu ainda não usei. Ai, que dor nas costas. E tem essa aqui que eu já usei na sexta-feira. Que é linda, 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 linda. E eu acho que é isso, gente. Então eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo. Também já deixa seu joinha que isso me ajuda muito, muito, muito. E até o próximo vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus. E tchau.